Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sude o que é do vinho, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sude o que é do vinho, leve todo o mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sude o que é do vinho, leve todo o mal Espiral, espiral, espiral Sude o que é do vinho, leve todo o mal Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Sude o que é do vinho, leve todo o mal Então é Espiral, espiral , espiral Soude o que é do vinho, leve todo o mal E Espiral, espiral, espiral Soude o que é do vinho, leve todo o mal Respirar, respirar, respirar E o que há de mim leve ouro do mar